Colégio de Ocesano Cardeal Arco Verde e festa na abertura dos Jogos Internos do ano de 2012. E paralelamente à abertura dos Jogos Internos, o Colégio Cardeal lança o projeto dos Jogos Interdeocesanos do Nordeste, que vai acontecer em Arco Verde no período de 4 a 10 de julho do ano de 2013. Jogos que vai reunir várias escolas, vários colégios e atletas de todo o Nordeste. Padre Adilson Simões, o diretor do Colégio de Ocesano Cardeal Arco Verde. Padre, foi o Colégio Cardeal, foi o senhor o mentor desses Jogos, que ano que vem completa 10 anos, não é? Como tudo começou? Com um sonho bonito de reunir a juventude dos Colégios de Ocesano para um grande momento de confraternização esportiva, de alegria, de música, de cultura. Pegou, a semente vingou e hoje é um evento de grande porte, que se realiza anualmente em um dos colégios agregados. Este ano, 2012, os Jogos aconteceram em Caruaru, com grande brilho, e depois de 10 anos, Arco Verde volta a sediar esses Jogos. É uma alegria poder anunciar para o povo de Arco Verde, para as pessoas que lhe acompanham, que vai ser o maior evento cultural e esportivo da última década aqui em Arco Verde. Quantos atletas serão esperados por vocês para os Jogos do ano de 2013? Mais de mil atletas de fora e com os nossos seremos aproximadamente 1.300 jovens participando de todas as competições e de todas as modalidades. Quantas escolas? Somos 23 colégios, todos serão convidados, mas acreditamos que 13 já confirmaram a presença porque participaram dos Jogos este ano em Caruaru. Dez anos depois, o que é que muda? O que é que vai vir de novo para a abertura dos Jogos? O senhor já pensou no que vai apresentar ao Nordeste? Sim, uma festa belíssima, que vai marcar a época e a história de Arco Verde de toda a região. É segredo, mas tudo já está esquematizado, já passamos para os coreógrafos e professores que já estão trabalhando desde agora para este grande evento. Eu queria aproveitar para mostrar, já foi lançada a logomarca dos Jogos Interdeus Cezanos do ano de 2013. Essa logomarca, educar é coisa do coração. Eu queria que o senhor explicasse, padre, essa logomarca. É uma frase de Dom Bosco. Dom Bosco, grande educador, dizia Educar, para mim, é coisa do coração. Nós não somos salesianos, mas amamos os salesianos e adotamos como lema para os Jogos essa grande frase do grande educador, santo da igreja, santo da juventude, São João Bosco. Vocês vão utilizar todas as quadras disponíveis em Arco Verde? Todas as quadras. E vamos fazer um evento como nunca houve antes aqui em Arco Verde. Realmente um evento que vai marcar com certeza todos os atletas, não só de Arco Verde, mas também de todo o Nordeste. Arco Verde vai recebê-los de braços abertos. Esse é o lema, não é? Sim, recebê-los de braços abertos, de forma organizada, linda para que eles saiam impressionados com a capacidade do povo de Arco Verde. Eu queria, nesse momento, deixar bem registrado também que, na abertura dos Jogos Internos do Colégio Cardial, o colégio, a direção, fez uma homenagem aos ex-atletas que por aqui passaram, vestiram a camisa e lutaram com garra, representando o nome do Colégio de Alcesano Cardio Arco Verde. E cada atleta recebeu esta medalha aqui, de honra ao mérito, pelo esforço, pelas glórias, pelas vitórias. Foi um momento, assim, muito emocionante nessa abertura dos Jogos Internos aqui do Colégio Cardial. Parabéns, Padre, pela iniciativa. Parabéns, Darcio. Obrigado por sua presença. Você foi um dos homenageados, porque você merece. Você participou nesta quadra de grandes momentos. E eu lhe tenho, você sabe disso, como um dos melhores comunicadores de rádio do interior de Pernambuco. Muito obrigado. Então, boa sorte aí a todos que fazem o Colégio Cardial. Não esqueçam, hein? De 4 a 9 de julho do ano de 2013, Arco Verde te espera de braços abertos. Você que é de todo o Nordeste, venha pra cá conferir os Jogos Interdeocesanos do Nordeste. O 18º Jogos Interdeocesanos do Nordeste, realizado pelo Colégio Cardial, em parceria com a Codini. Com o lema, Educar é coisa do coração. Você confere a abertura dos Jogos Internos com as fotos e os detalhes no nosso site. É só você acessar www.daciorabelo.com.br. Um abraço e até o nosso próximo encontro.